Olá pessoal, eu estou aqui com o Samuel Monteiro, da Monteiros Relojoaria. Nós estamos aqui na quinta-feira de atesanato e guloseimas em São Caetano do Sul. Samuel, o que é que você trouxe hoje aqui para a feira de atesanato? Relógios, é isso? Sim, hoje nós trouxemos relógios da marca Oriente, Lince, X-Games. Todos com um ano de garantia diretamente da fábrica, né? Temos masculinos, femininos, aí temos para todos os gostos. Vamos mostrar aqui, então. Tem aqui, são vários aqui, né? Aqui são mais masculinos, né? Masculinos e femininos. E femininos, os menores. Femininos, esses aqui, esse feminino, esses aqui são femininos. E a média de preço? Ela começa a partir de R$118,00. R$118,00. Podemos parcelar também várias vezes. E aqui tem mais. Mas masculinos são todos esses aqui. Esses aqui são os lançamentos especiais da Lince, né? Femininos, né? Nós temos aí. Em média, quanto esses? Esses aí estão a partir também de R$118,00, R$118,00. R$118,00. R$118,00, R$118,00, R$118,00. Tá. E aqui também? Esses também, R$118,00. Legal. E manutenção também? Eu vi falar, você faz manutenção também. Manutenção de relógios, troca de bateria, pulseiras. Temos aí de tudo. Legal. E quando eu não te acho, gostei do relógio, quero comprar, não te acho aqui. Onde é que eu te acho? Pode me achar nos canais também. Instagram, Facebook, né? Como, tanto no Instagram, quanto no Facebook, como Monteiros Relojuaria. Exatamente. E tem o meu e-mail também, caso precisar. Tá bom. E o e-mail qual que é? É monteirosrelojuaria, arroba gmail.com. Tá. E no WhatsApp eu te acho também. WhatsApp também. Esse último também. Tá. É o 98350-0779. Samuel Monteiro, Monteiro Relojuaria, sucesso sem. Obrigado. Valeu. E... E aí?